E aí, beleza? Aqui é o Drey e tô na área. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, chegou aqui, né, o... o novo evento, né? E deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse lugar aqui, porque às vezes tem uns eventos top e a gente nem sabe, ó. Chegou aqui o eventinho pra gente. Olha que coisa legal. Chegou aqui o Retiro Tropical. Evento aí que tem a possibilidade de a gente conseguir o Asta, né? Ou é meio que garantido, né? Porque, bom, ele vem aqui, ó, no último capítulo você pega ele, né? E aí já pega ele três estrelas, é isso mesmo? Ou isso aqui é a missão, ou tu pega isso se tu conseguir as três estrelas, né? É meio... não é tão complicado assim, até dá pra gente conseguir, né? Tem bastante tempo. Mesmo que a gente ainda não saiba a dificuldade daqui. Mas, basicamente, você vai fazer essas missões, ó. É... missão treinamento básico e treinamento normal. E vai ganhar essas... Essas estrelinhas, essas florzinhas aqui, né? Esse estrevo de três folhas. E com esses estrelos, né? De acordo com a tua quantidade de ganho, tu vai liberar essas fases. E com essas fases, tu libera o equipamento. Tu libera os prêmios, ó. Com mil e trezentas florzinhas, com mil e trezentas florzinhas, você libera tudo. E aqui você vê que consegue ganhar até seis, né? Até seis por fase. Aqui, ó, você só consegue um no treinamento básico, né? Não tem nada de diferente. Então, com isso aqui, você já vai conseguir bastante coisa. Se caso você tiver... É... recurso, né? Se você tiver aí... Bastante estamina. Porque custa quinze cada, né? Custa quinze. Deixa eu ver se a certeza... Aqui, como tá cinco, provavelmente a certeza. Eu vou colocar aqui o time que eu tô tentando evoluir. É esse aqui, da Noelle. Não vou evoluir o Raya, não. Não, eu vou colocar o Raya, porque o time tá bem fraquinho. Bora ver se é sempre ganha cinco ou não. Porque se sempre ganhar cinco, a gente vai saber exatamente quanto que precisa pra... Pegar os prêmios. E eles são fraquinhos, tá? Então, no início, pelo menos, eles estão bem fraquinhos. E eles não faleceram, até porque, né? O meu tá mais fraco ainda. Então, acabou. Ganhar uma experiênciazinha? Quase nada, na verdade, né? Tá. Aí... Eita, eu nem vi quanto a gente pegou. Mas, enfim. Aqui você gasta quinze pra conseguir, né? Você gasta quinze. Então, você precisaria ir... E aí... Cem dá dez. Se quiser, dá cinquenta. É quinhentos. Quinhentos é mil e quinientos. Mil e quinientos. Mil e quinientos ataques aqui, você consegue. Quinentos pontos. Então, né? Pra mil, trezentos. Pra mil, falta mais mil e quinientos. Três mil de experiência. É... Três mil. Três mil. Três mil, uns quebrado, né? Três... Quase quatro mil de experiência aí. Quase quatro mil de estamina pra você conseguir zerar isso aqui. É difícil? Não. Não é difícil. Dá pra você conseguir farmar de boa. Isso com essas cinco aqui, tá bom? E aí, o que que você vai fazer? Você tem essas missões aqui. Você vai poder fazer essas três. É... E vai liberar mais três amanhã. E mais três depois de amanhã. Certo? Esses básicos aqui, estão tudo liberados já. E são bem facozinhos. Vou mostrar aqui pra vocês. E são bem fracos. Acabou. Ah, mentira que ele usou. Acho que eu vou errado. Pronto. Ó, e você ganha também, ó. Tá? A estrela e a bola. Aí, agora que entra. O que que a gente faz com essas estrelas? A bola e esse estrela? Então, a gente vai vir aqui centro de trocas. Tá? Centro de trocas. E a gente tem aqui coisas pra trocar. Tem aqui a skill, né? Do Asta. Do novo Asta. Tem equipamentos. Aqui são equipamentos LR, ó. Esse set LR é bom. Com estrela do mar que você pega. Você pode pegar vigor. Vigor já. É vigor. Vigor. Você pode pegar aqui peça de uma compartilhada. Pegar use. Você pode pegar experiência, né? E com a bola, que já é mais rara ainda. Né? Você pode pegar aqui outras coisas. Tipo, ticket de pulo semanal e tal. Mas o... Pancada mesmo é isso aqui. Tá? É nisso aqui que vai pegar. E o... O estrevo aqui é só pra vocês aumentarem, ó. Tá? Isso aqui são as recompensas que dá pra ganhar. Hum. Dá pra deixar ele boladão aqui. Tá? E tem 20 dias pra isso. E ainda tem o passe, né? O passe aqui gratuito aí, ó. De acordo com o teu nível. Vai até nível 20. Onde você pega mais uma skill do Aston. E vai pegar aqui o 7LR, ó. De vida. Bonzão. 7LR de vida. Comprando, né? E ele custa 1.500 aqui. Não sei se isso é um bug. Né? E na verdade era pra ser o... A moeda premium. Mas ele tá custando 1.500 cristais normais. Então, quem tiver, compra logo. Eu dei mole. Eu não comprei. Né? Porque eu gastei tudo. Mas... Eu vou tentar farmar aqui. Na verdade, acho que eu tenho até uma missão aqui. Que eu farmei. Eu preciso pegar. Talvez isso alguém tenha nessa sala. Eu acho que aqui eu... Não. Não, 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 não. É outra coisa que tá faltando pra farmar aqui. Não é que está o meu drama. Mas eu vou fazendo as missões aqui. Eu vou conseguir. É isso aqui. Só eu fazer as próximas fases. Conseguindo 21 desse aqui, eu pego. Mas se não me engano, essa fasezinha é bem chatinho. É, essa mesmo que é chata. Timezinho chato. Mas a gente vai tentar depois. E tem aqui também, né? Que eu não completei. Eu só preciso passar essa fase. Se eu passar essa fase, essa daqui eu só preciso terminar, né? Com uma água apoiadora. Não vai ser tão difícil assim. Né? Mas basicamente é isso. Na última fase lá, você vai pegar o asta. E é isso. Até a próxima, galera. Tchau.